Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em nossa série de vídeos sobre compressor de ar-condicionado. Meu nome é Pedro Valencio, trabalho na Delphi como técnico de suporte ao cliente e quero compartilhar com vocês as principais perguntas que recebemos sobre compressores e sistema de ar-condicionado em nossos treinamentos. Espero ajudar a esclarecer a dúvida de todos. Temos aqui uma pergunta bem interessante, nos enviado, que ajuda a entender um pouquinho do sistema de ar-condicionado e os compressores. Qual é a principal função do compressor no sistema de ar-condicionado? O compressor, podemos dizer que ele é o coração do sistema. A sua função é aumentar a pressão do fluido para, posteriormente, essa colocação de energia que o compressor está fazendo seja trocada no evaporador, que acaba baixando a temperatura do habitáculo do passageiro, proporcionando conforto térmico aos mesmos. Então essa é a função principal do compressor do ar-condicionado. Temos uma outra pergunta aqui, que é interessante também. Um condensador amassado por uma batida pode afetar o sistema de ar-condicionado e o compressor? Logicamente. O condensador tem algumas dimensões específicas e uma vez que ele for amassado, essas dimensões acabam sendo atrapalhadas. E aí ele bloqueia parte da energia do compressor muito fortemente. E esse compressor tem um superaquecimento, acaba tendo danos e também a temperatura e a pressão do sistema acaba sendo totalmente elevada. Por isso que um compressor com mau dimensionamento ou com amassados e batidas podem provocar um dano muito forte no sistema do ar-condicionado. Nessa sequência, temos uma outra pergunta bastante interessante também, bem relacionada à temperatura. A queima da bobina do compressor pode ser relacionada com algum defeito do sistema? Com certeza. A queima da bobina é muito relacionada à temperatura. Tem duas situações que nós pegamos muito forte no nosso setor de garantia, que é a queima da bobina por adaptações, onde é invertido os fios e aí o diodo acaba queimando, e também alta pressão no sistema, que acaba queimando a bobina magnética do compressor. Uma outra pergunta extremamente técnica. Qual seria o efeito da água, ou seja, da umidade, dentro do sistema do ar-condicionado? Se tem um inimigo dentro do sistema do ar-condicionado, é a umidade. A umidade, além de ela provocar um congelamento no evaporador, ela também provoca a oxidação das placas do compressor. E isso acaba ocasionando que o compressor para de ter rendimento e o sistema fica sem funcionamento nenhum. Então, a umidade é o principal vilão do sistema do ar-condicionado. Uma pergunta bastante interessante também. Qual o melhor método de colocar gás no sistema? Por peso, ou em gramas, ou por temperatura? O que acaba acontecendo? A Delphine sempre foi pioneira no sistema de ar-condicionado. A forma técnica correta que nós usamos para colocar o fluido refrigerante é por peso. Assim, não temos variações na quantidade de fluido refrigerante a ser colocado, porque a temperatura externa influi diretamente na quantidade de fluido refrigerante a ser colocado. Então, para a gente ficar de uma forma técnica correta, colocar fluido refrigerante por peso é a melhor forma da gente trabalhar. O que ocorre no sistema para a válvula de alívio do compressor abrir? A válvula de alívio, como já foi falado, ela é uma válvula para fazer alívio do sistema. Essa válvula é acionada quando existe alta pressão no sistema. E que forma existe essa alta pressão? Por excesso de fluido refrigerante, um condensador sujo ou amassado que possa provocar essa alta temperatura e automaticamente elevar a pressão no sistema, aonde a válvula de alívio vai fazer acionamento para tentar aliviar essa pressão e automaticamente fazer com que o compressor não tenha danos. Então, essa é a função da válvula de alívio. Uma pergunta bastante interessante também. Pode-se limpar o fio do secador com produto específico e ele montado no lugar? Na verdade, o fio do secador tem que ser substituído. O fio do secador é extremamente importante para manter a válvula de expansão sempre alimentada com fluido refrigerante, da forma líquida em alta pressão. Então, sempre que nós fizermos uma manutenção no sistema, é muito importante substituir o fio do secador. Então, ele não pode ser limpado. Outra pergunta aqui, bacana, gente. Qual o óleo utilizado para os compressores de sistema de ar-condicionado na linha automotiva? Nós utilizamos o polialquileno glicol, mais conhecido por nossos amigos mecânicos como PAG. O óleo que a Delphi utiliza é o PAG46, que tem toda a mixibilidade. O que é essa palavra bonita que eu estou falando, gente? Ele faz um casamento perfeito com o fluido refrigerante. Porque, como nós percebemos, o compressor não tem uma bomba de óleo. Então, todo o óleo é levado para o sistema através desse arrasse e faz com o fluido refrigerante. Então, nós utilizamos esse óleo PAG46, que tem a viscosidade necessária e toda essa mixibilidade para que o fluido, junto com o óleo, faça a lubrificação do sistema. Outra pergunta aqui. Na substituição do fio de secador, condensador e evaporador, é necessário completar o óleo do sistema? Sempre que houver troca de dois ou mais componentes do sistema, logicamente que foi feita uma limpeza também. Então, aconselhamos a colocar a quantidade correta de óleo no sistema e essa quantidade geralmente vem junto com o compressor. Dentro dos compressores tem a quantidade correta de óleo, que contempla toda a lubrificação do sistema. Então, temos que fazer essa carga de óleo completa, seguindo todos os padrões técnicos que são recomendados pelo fabricante. Podemos usar algum produto para detectar vazamento dentro do sistema do compressor, dentro do sistema de ar condicionado? O que acontece? A Delphi não tem nenhuma restrição para os compressores que nós comercializamos, o uso de contraste. Então, o contraste é um dos produtos que é utilizado para verificação de possíveis vazamentos no sistema. Então, nós aconselhamos e recomendamos o uso de contraste sem restrições nenhumas. Temos aqui uma pergunta bastante interessante e recebemos praticamente em todos os nossos treinamentos. É o seguinte, é recomendado utilizar condicionador de metais nos compressores da Delphi? Pessoal, o que acontece? Nós conhecemos tecnicamente os trabalhos que os condicionadores de metais fazem no sistema. Mas nós não conhecemos se pode houver a reação desses condicionadores com os fluidos provocando borra ou danos maiores. Então, assim, a colocação desses condicionadores fica por conta, a carga e risco do aplicador. A Delphi não se responsabiliza por qualquer dano que pode ser causado no sistema. Então, aí amigos, essas foram as perguntas selecionadas de hoje. Espero ter contribuído para esclarecer a dúvida de todos. Contamos com vocês no próximo vídeo. Nos acompanhem nas redes sociais. Temos uma série de podcasts bastante interessantes dos outros temas. Deixo o meu muito obrigado a todos. Até a próxima.